Mas agora eu vou lembrar. Continuando. Então, estou só a falar aqui um breve resumo. Estou gravando esta aula para você que não assistiu ao vídeo. Acabei de falar sobre o estudo dos macacos, que é para você pensar no que está fazendo a sua vida, e não agir simplesmente em bando. Pensar nas suas ações por conta própria, se espantar com você mesmo. E agora estamos falando sobre a filósofa Agner Heller. Agora continuando a aula, de onde eu parei. Então, para a Agner Heller, a ideia seria o quê? Você que está na sua vida cotidiana, deveria pensar no que está fazendo. Qual o sentido das suas ações? As atividades cotidianas deveriam ser aquelas que temos consciência de que estamos fazendo. Porque são as que a gente mais vive. Então, a gente passa a maior parte do tempo no nosso trabalho, a gente passa a maior parte do tempo na escola, a gente passa a maior parte do tempo nas atividades cotidianas. Então, se a gente passa uma vida sem pensar no que a gente está fazendo, será que a gente está vivendo de verdade? Essa é a ideia, né? Por isso que ela está fazendo a gente refletir. Será que a nossa vida vale a pena ser vivida? A gente só vai ter uma vida que vale a pena ser vivida se a gente pensa no que a gente está fazendo, se a gente tem consciência do que a gente está fazendo, né? Então, ela propõe essa inversão. Em vez das atividades cotidianas serem alienadas, serem alienadas aqui, serem sem reflexão, sem crítica, sem pensamento, elas deveriam ser as que a gente mais pensa, as que a gente tem mais consciência, porque é que a gente passa a maior parte do tempo na nossa vida. Eu trabalhava numa empresa chamada Europharma, né? E a gente passava muito tempo lá, né? E aí, o pessoal, às vezes, tinha umas brigas, umas tretas e tal, e a gente falava assim, olha, gente, a gente passa a maior parte do nosso tempo aqui. Se aqui a gente não vive bem, a nossa vida vai ser um inferno, não é? Vocês não concordam com isso? Sim, concordo. Então, você entendeu a ideia da Agne Reller, entendeu? As atividades cotidianas precisam ser conscientes. E as não cotidianas, não que não precisam ser conscientes, mas como elas não são cotidianas, a gente poderia dar uma aliviada, né? Então, assistir uma série, por exemplo, fugir um pouco da realidade, mas se a gente fugir sempre da realidade, a gente acaba não vivendo. Aí eu passei essa atividade aqui pra vocês, né? Quem não fez ainda, pode fazer e mandar, só não esqueça de colocar o nome, se você não sabe o número, tudo bem, mas coloca o nome e a sala, tá? Porque eu não consigo saber quem é que você é se você não colocar o seu nome, nem a sala. Eu estou com 15 salas atualmente, então eu não tenho uma memória muito boa para saber quem é de qual sala. Então, você coloca o nome e a sala, pelo menos, se não souber o seu número. Aí depois o número eu procuro na sede, não tem problema, né? Mas envia aí a resposta para a pergunta sobre o que o estudo dos macacos nos faz refletir e para que serve a filosofia da vida cotidiana. Eu gostaria muito que você não procurasse no Google uma resposta aleatória e copiasse e mandasse. Eu gostaria que você pensasse na resposta. Não tem certo e errado, minha gente, tá? Uma coisa muito importante que eu gostaria de falar olhando nos seus olhos, olha nos meus olhos aqui, ó. Eu gostaria que você não tivesse medo de errar, tá? Porque é aqui que nós temos a oportunidade de errar, né? Você fica assim, ah, eu tenho medo de escrever uma bosta qualquer e não ter nota. Não tenha este medo no seu coração, entendeu? Escreva alguma coisa que nasce da sua alma, entendeu? E aí você escreve para mim, com todo o seu amor, a resposta, envia no meu e-mail, entendeu? Então, para que serve a filosofia na vida cotidiana? Só para encher o saco? Só para perder tempo, né? Seria melhor ocupar o tempo com outras coisas? Será? É para você pensar. Sobre o que o estudo dos macacos nos faz refletir? É para você pensar, tá bom? Envia sua resposta para o e-mail AroldoGumCalves arroba professor.docacau.sp.gov.br Tá bom? O BIMES vai fechar a sexta. Aí eu já, essa semana, já vou digitando as notas lá na sede. A sexta é o último dia para digitar. Então, manda lá, né? Agora, claro, se você mandar às 23h59 da sexta-feira, aí fica difícil, né? Então, manda de manhã, tá bom? Aí nós vamos entrar num assunto novo da aula do Centro de Mílios, que é o ser humano como ser de natureza e linguagem. Então, para pensar... Acorda aí, hein? Você está aí? Olha aí para mim. Para pensar sobre o ser humano como um ser de natureza e linguagem, primeiramente, precisamos pensar sobre o que é ser humano, né? Já que você diz, é ser humano como ser de natureza e linguagem. O que é ser humano? Para o cristianismo, o ser humano é uma criatura feita à imagem e semelhança do seu Criador, que é o ser absoluto. Então, Deus é o ser absoluto que faz com que nós existamos, né? Sendo suas criaturas. Para Platão, o ser humano é um animal capaz de ciência, capaz de pensar, capaz de conhecer coisas. Para Aristóteles, o ser humano é um animal racional, né? Para René Descartes, que é um francês, o ser humano é uma coisa que pensa. Ele não tem uma definição específica de ser humano, ele só fala que é a rescódita, é uma coisa que pensa, né? Então, o que faz o ser humano existir, para Descartes, é a capacidade de pensar. Se você não pensa, você não existe. O ser humano, como ser de natureza e linguagem, para Heidegger, alemão, o ser humano é um projeto constante caminhando para a morte, e para Sartre, que é um francês, o ser humano é um nada. O ser humano não tem essência definida, ele para ser o que quiser. Qual que é a ideia aqui, né? Esses caras são filósofos existencialistas, né? Aí eu falei aqui também da Agner Heller, né? Lembra? Atividades cotidianas, né? Para que as nossas atividades cotidianas tenham significado, para que a nossa vida tenha significado. Isso faz parte da filosofia existencialista, como esses dois senhores aqui. Então, qual que é a ideia dessa filosofia? É que a gente pense que nós podemos dar sentido à nossa existência, do jeito que a gente quiser, entendeu? Então, não tem uma definição específica. Tem uma frase famosa do existencialismo que é assim, grave aí, ó, na sua cabeça, para você nunca mais esquecer. A existência precede a essência. Como assim, minha gente? Eu vou até escrever no chat aqui para você não esquecer nunca mais, ó. A existência precede a essência. O que significa essa expressão aí, né? Que a existência vem antes da essência. Então, tipo assim, tem algumas ideias filosóficas que são essencialistas, né? Essencialismo quer dizer que deve existir alguma essência definida já. Então, você é aquilo que você é e pronto. Se existe uma essência definida, você não pode mudar, não é? Então, tem as pessoas essencialistas. Ela fala assim, ah, esse aluno aí, ele é assim e não vai mudar nunca. Ele já nasceu assim. Qual é o problema desse tipo de pensamento? Qual é o problema desse tipo de pensamento? A gente fala assim, ah, a pessoa é assim, ela nasceu assim, ela vai morrer assim. Qual é o problema de pensar assim? Um de cada vez, tá? Não briguem, nem espaço para todos aqui na minha aula. Ninguém vai falar nada? Vocês estão aí ainda? Estamos aqui. Pensei que tinha caído da internet. Pensando como responder mesmo. Então, né? Ah, muito bem, Jorge. Se a pessoa pensa que ela nasceu daquele jeito, ela vai morrer daquele jeito, que ela tem uma essência que já está definida desde quando ela nasceu, então, ela não vai evoluir nunca. Exatamente. Este é o problema de pensar assim. Então, se a pessoa tem uma essência definida, ela não muda. É igual uma cadeira. Uma cadeira tem essência de cadeira. Ela foi feita para ser cadeira. E não uma mesa. Então, ela nunca vai evoluir para virar uma mesa, virar um sofá, virar uma cama. Entendeu? Ela vai continuar cadeira para sempre. Agora, se você pensa assim, como elas são as pessoas, você está condenando as pessoas a serem aquilo que elas são eternamente. Até elas morrerem. Então, não tem sentido a existência dela. Por quê? Ela pode fazer mil coisas que ela vai continuar do mesmo jeito. Agora, a filosofia existencialista vai dizer assim, não. Não tem uma essência. Quem define a essência é você mesmo a partir da sua existência. Aquilo que você faz durante a sua vida é que vai mostrar quem você é. Entendeu? As suas ações dizem quem você é. O cristianismo, embora muita gente ache que seja essencialista, você tem uma essência divina e tal, é muito existencial, porque diz assim, a prática do testemunho é o que diz quem você é. Mostre a sua fé pelas obras, você tem uma obra, você tem um projeto, você tem uma existência que diz quem você é. O que é uma pessoa hipócrita? Gente, essa sala ninguém fala nada, minha gente. Ela fala, minha gente. Cadê? É tipo uma pessoa que fala uma coisa, mas faz outra. Isso, muito bem. Então, ela fala assim, você tem que ser amável, doce, meigo, simpático, educado, né? Você tem que ser. Quando você fala de ser, você está falando de essência. Porém, a pessoa age completamente diferente. A existência dela diz algo completamente diferente da essência dela. Ela age de maneira precipitada, ela é arrogante, prepotente, mandona, chata pra caramba, né? Então, ela mostra com a existência dela que a essência dela, na verdade, não existe. Ela fala, tem que ser doce, meigo, simpático, mas ela age completamente diferente. Para os existencialistas, é por isso que você não pode dizer que existe uma essência. Por quê? A sua existência é que diz o que você é. Entenderam? Sim. Muito bem. Então, grave isso. A sua existência diz quem você é. Os seus atos, as suas escolhas no mundo, dizem quem você é. Não existe um ser pronto, acabado, né? Só assim, ah, eu tenho que conhecer o meu eu interior e tal. Para a filosofia existencialista, não existe eu interior. Existe aquilo que você escolhe fazer, e isso vai definir quem você é. Então, tem esses dois caras aqui, que são os pais do essencialismo, digamos assim. Então, para Heidegger, você é um projeto caminhando para a morte. O nosso destino é a morte. Então, o que a gente faz entre o nascimento e a morte é o que vai dar sentido para a nossa existência. E para Sartre, o ser humano não tem definição. Ele não é uma coisa. Ele está em constante mudança, entendeu? O ser humano não tem uma essência definida. Ele é livre para ser o que ele quiser, a partir daquilo que ele escolhe. Entenderam? Sim. Então, são algumas definições de ser, né? Ser humano. Aí vem a definição de natureza, porque o assunto é o ser humano como ser de natureza e linguagem, né? Então, um ser que caminha para a morte, um ser que faz coisas, que escolhe, tem a possibilidade de escolher, que tem uma natureza, né? Um princípio de vida, um movimento, né? Ele age a partir de algo que há dentro dele, ele escolhe a partir de instintos naturais, né? Mas ele, ao mesmo tempo, não está sozinho no mundo. Ele precisa agir em sociedade, né? Ele vive em sociedade. Então, ele precisa da linguagem. Por isso que é um ser humano, né? De ser, de natureza e linguagem. Ao mesmo tempo que temos uma natureza dentro de nós, que nos faz agir, né? Nós também precisamos da linguagem, para mostrar aquilo que queremos. Por exemplo, vamos imaginar que eu estou apaixonado pela Sandy, né? Sabe a Sandy? Sandy? Conhece a Sandy? Sim. Sim. Então, tá. Então, tem a Sandy, né? Sandy é casada com o menino Lima, lá que eu esqueci o primeiro nome dele. Aí, vamos imaginar que eu estou casado, que eu estou apaixonado pela Sandy. A do Júnior? É a do Júnior. Exatamente. Aí, eu tenho uma natureza em mim, né? Um instinto em mim, que faz com que eu me apaixone por ela. A paixão não é uma coisa que você explica, né? Ah, eu vou pensar racionalmente, e vou me apaixonar por alguém. Não. Você simplesmente sente porque é da natureza, né? Agora, veja que interessante. Se eu não tiver a linguagem, tem como a Sandy saber que eu gosto dela? Não, porque você não vai ter como se expressar, né? Ah, muito bem. Então, é isso que significa o ser humano como ser de natureza e linguagem. É um ser que caminha para a morte, que pode escolher coisas, que tem um instinto dentro dele, que faz ele querer escolher coisas, mas que, se ele não tiver como se comunicar com os outros, não vai adiantar nada, né? Então, isso é o ser humano como ser de natureza e linguagem. A linguagem faz parte do ser humano, né? É algo dele. Nós precisamos da linguagem para viver. Certo? Então, aí entra a linguagem. O que é a linguagem? Signos intersubjetivos entre as pessoas, né? Sinais entre as pessoas que, ao serem usados, permitem a comunicação. Na filosofia, nós falamos de signos, né? Mas não é signos dos lodíacos, tá? Os gêmeos, aquário, virgem, câncer, né? Leão, touro e outros que eu não lembro mais, mas peixes, né? Os signos na filosofia são os sinais. Essas coisinhas aqui, ó, são signos que nós chamamos letras. Letras nada mais são do que signos intersubjetivos. Você junta letras, elas viram o quê? Palavras? Palavras, exatamente. As palavras são letras ajuntadas, né? são signos ajuntados que são intersubjetivos. O que significa a palavra intersubjetivos? Tá escrito aqui, gente, ó. Alô? Alô? Vocês estão aí? Sim. O que são intersubjetivos, minha gente? Vou dar um, vou fazer um exemplo aqui. O metrô é intersubjetivo? intersubjetivo. Sim? Sim, claro. Por quê? Porque tem várias pessoas se comunicando. Exatamente. Quando você fala de intersubjetivo, você está falando de entre sujeitos, entre pessoas, né? Então, quando você fala assim, a linguagem é uma junção de signos intersubjetivos, são sinais que são compartilhados entre as pessoas, para as pessoas poderem entender umas às outras. outras, né? Por exemplo, eu coloquei este alfabeto grego aqui. Alfa, gama, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, mu, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, opção, fi, xi, xi e ômega. se eu escrever uma frase com esses caracteres aqui, vocês vão entender? Não. Não. Porque esses signos intersubjetivos, eles só são entendidos por quem conhece grego. Entendeu? Agora, essas letras aqui são as nossas letras, né, do alfabeto que nós usamos em português. Aí sim, nós entendemos. Nós entendemos por quê? Porque esses signos são intersubjetivos entre nós. Nós aprendemos a usar esses sinais aqui. Mas poderíamos usar estes, por exemplo, não é? Não poderíamos usar estes? Poderíamos. No Japão, não usado esse, né? Esse aqui é um alfabeto hebraico. Então, se você pegar a escrita hebraica, você vai ver isso aqui, né? Tem palavras escritas com essas letras aqui. Então, signos intersubjetivos, é isso que é a linguagem. Sinais compartilhados entre as pessoas que permitem a comunicação. Então, quando você fala assim, o ser humano é um ser de natureza e linguagem, ele é um ser que tem essa natureza, né, que faz ele querer coisas, escolher coisas, e ele pode decidir o que ele quer fazer na vida, mas ele precisa de sinais para comunicar aos outros aquilo que ele deseja, né? Imagina, tem filmes sobre isso, vários filmes sobre isso, né? Mas imagina assim, você, vou pegar um exemplo de uma pessoa aqui, Graziella, Graziella, você vai para Londres amanhã. Não, vamos piorar a situação, você vai para o Japão amanhã, tá? Já cumpriu a sua passagem, tá lá bonitinha, amanhã você sai seis horas da manhã no avião do aeroporto de Guarulhos para o Japão. Qual é o problema disso? Ela não sabe falar a língua? Se ela não sabe japonês, ela está lascada, não é? Sim. Como que ela vai se comunicar, comunicar a natureza dela, as escolhas dela para outras pessoas? Ela não vai, ela vai tentar fazer um desenho, uma mímica, alguma coisa assim. É igual quando você tem os surdos, né? Você tem a língua brasileira de sinais, que muita gente não se interessa em saber. Agora, a língua brasileira de sinais, ela tem uma estrutura de sinais que permite a comunicação do surdo com quem não é surdo, né? Ou com quem é surdo também. Agora, um ouvinte deveria poder conversar com o surdo, né? Ele deveria saber a libras. Ah, mas o surdo sabe ler lábio. Vocês estão lendo o meu lábio? Não, porque você está de máscara. Óbvio, entendeu? Então, para eu dar uma aula para um aluno surdo, automaticamente eu preciso dar as mãos. Libra. Entendeu? Então, a libras também é um conjunto de sinos intersubjetivos. então tem sinais que são compartilhados por quem sabe esta língua. Tem um filósofo muito importante da filosofia da linguagem, que é o Ferdinand Soussou. Soussou. Diga, Soussou. Diga, Soussou. Soussou. Como é, professor? Diga, Soussou. 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 Exatamente. Soussou. Aí, esse filósofo aí, né, que estuda a filosofia da linguagem, ele fala assim, a linguagem distingue-se da língua, né? Muita gente confunde língua e linguagem, acha que é a mesma coisa, mas não é. Linguagem é uma coisa, língua é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, mas outra coisa é outra coisa. Língua seria o conjunto de costumes linguísticos que possibilita aos indivíduos a compreensão. Já a linguagem seria os signos intersubjetivos entre as pessoas, que seriam usados para a comunicação. Ah, não entendi. Então, seria o seguinte, isso aqui é linguagem, certo? São signos, sinais intersubjetivos, sinais compartilhados entre as pessoas que permitem a comunicação. Esses sinais podem ser agrupados e usados em uma língua. A língua são coisas, são sinais compartilhados entre um grupo de pessoas. Então, os japoneses usam os sinais para se comunicar entre si. Eles criaram uma língua com essa linguagem aqui. Entenderam? Sim. Nós somos brasileiros, nós usamos essas letras aqui para nos comunicar. Nós usamos uma língua, que é a língua portuguesa. É um conjunto de pessoas que usam os sinais, né, esses signos intersubjetivos para nos comunicarmos. Isso possibilita a compreensão de uns com os outros. Então, língua tem a ver com o povo, né, com o grupo de pessoas. E a linguagem é, digamos, teórico, né, não tem a ver com o grupo de pessoas, tem a ver o sinal está lá. Aqueles que usam o sinal é que formam a língua. Entenderam? Sim. É igual aqui, eu tenho esse álcool gel aqui. O álcool gel está aqui, né, eu posso usar ou não usar. Isso é a linguagem. Agora, se eu usar e várias pessoas aqui ao meu redor usar e se tornar comum, eles se formam uma língua. A língua é quando várias pessoas usam a mesma linguagem para se comunicar. Entendeu? Então, continuando aqui, né, segundo Aristóteles, a linguagem é um dos atributos da essência humana, ou seja, faz parte do ser humano na linguagem. Muitos especialistas entendem a língua e a linguagem como ferramentas de mediação, uma vez que é por meio delas que o ser humano expressa e apreende o mundo. Então, o que significa uma ferramenta de mediação? Alguma coisa que faz o meio. por exemplo, nós estamos usando aqui o Google Meet, não é? É um meio, é uma ferramenta que faz uma mediação entre eu e você. Então, a língua é o que faz essa mediação. Além do Google Meet, nós estamos usando uma língua e uma linguagem para fazer essa mediação. Eu estou usando esses signos intersubjetivos e nós compartilhamos esses signos para que um possa entender o outro. então, a língua e a linguagem são ferramentas de mediação. Nós precisamos delas, precisamos delas para expressar, para aprender, para compreender uns aos outros. Aí, eu mandei essa atividade para vocês também, além dessa aqui, né? Eu tinha mandado já, cadê? Eu mandei essa que foi a primeira, né? Se você quiser ainda esconder, pode esconder. e depois eu mandei essa outra aqui para vocês. O que podemos entender quando falamos que o ser humano é ser de natureza e linguagem? Essa é a atividade mais atual, né? Não esqueça de colocar nome, número e série, né? Se você mandar. Eu coloquei até dia 23, mas se você ainda quiser mandar, mande, porque a nota vai ser fechada, como eu disse, no dia 30. E aí, eu vou digitar na sede, mas mande de manhã, porque, né? Se você mandar 23, 59, não dá. E aí, continuando na ideia da filosofia da linguagem, né? Tem três perguntas para reflexão, mas já está ficando muito tarde, né? Então, na semana que vem, eu vou falar só sobre isso aqui, ó, tá? Então, fica aí a resposta, a pergunta mais atual é essa, tá? O que podemos entender quando falamos que o ser humano não seja natureza e linguagem. A mesma coisa que eu falei sobre os macacos lá, e sobre qual que é a outra pergunta, né? Para que serve a filosofia da vida cotidiana, né? A mesma coisa eu gostaria que você também fizesse. Em vez de procurar uma resposta no Google qualquer, eu gostaria muito que você pensasse, né? A partir disso que a gente viu, a partir do texto que eu mandei, não tem certo e errado, tá, minha gente? Não precisa ter medo. Ah, eu vou escrever uma bosta e vou passar em alta. Não, você não vai passar em alta. Relaxa. O objetivo é fazer a gente pensar. Entendeu? Entendeu? Sim. Muito obrigado. Então, o que é um ser humano, né? O que é um ser humano como ser de natureza e linguagem, né? A natureza e a linguagem como parte desse ser humano. Então, semana que vem eu vou iniciar aqui, ó, né? Essas perguntas aqui. o que significa a palavra sim, o que é uma palavra, como saber que algo existe e é real. Então, vamos falar disso aqui também, convencionalismo e naturalismo. E a origem das palavras e do nosso amigo Nietzsche. Então, é isso, gente, né? Deixa eu parar aqui a minha compartilhação de tela. Espero que vocês tenham gostado da aula e a semana que vem estaremos aqui para falar sobre o ser humano como ser de natureza e linguagem novamente. Tá bom? Tudo bem. Tá bom. Então, é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada pela aula. Bom dia. Até a próxima. Tchau, professor. Tenha uma boa semana. Igualmente.